A apresentação do lateral direito Jefferson, reforço contratado pelo Botafogo, segundo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, ele que chega com o contrato até o final de janeiro de 2021. Antes do Jefferson falar, Geofus, gostaria que você falasse sobre a contratação do Jefferson e como foi que o Botafogo chegou até o Jefferson? Bom, primeiro, prazer falar com todos, dando sequência àquele planejamento que havia sido anunciado pela diretoria de futebol, de buscar alguns reforços pontuais para a sequência dessa temporada de 2020. O Jefferson é nossa segunda contratação, conforme prometido, seriam jogadores com experiência de Série A e B de Campeonato Brasileiro, quer dizer, são contratações que estão vindo efetivamente para agregar valor, para trazer mais qualidade e fazer o Botafogo mais competitivo. Nós viemos de uma boa estreia contra o Cruzeiro, o Botafogo se portou muito bem em campo, acabou, infelizmente, tomando um gol no final, poderia ter saído de lá e merecia com uma melhor sorte, mas o trabalho vem apresentando um bom resultado. O professor Claudinei, ainda com a chegada dessas novas peças, vai ter mais qualidade no seu elenco e tenho certeza que o Botafogo vai fazer um grande campeonato. O Jefferson é um atleta que já estava aí no nosso radar há algum tempo, um jogador que dispensa muitas apresentações, embora seja jovem, 24 anos, né Jefferson? O Jefferson é com uma grande experiência em Série A e B de Campeonato Brasileiro, vem até o final de janeiro, mas tenho certeza que vai se dar tão bem aqui que terá vida longa aqui no Botafogo e vamos juntos alcançar os objetivos, tá bom? Seja bem-vindo, Jefferson. Vamos lá então para a entrevista com o lateral direito Jefferson, a primeira pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Jefferson, você chega para a lateral direita, Val, titular até então pediu para sair em todos os jogos no segundo tempo, isso de certa forma deixa o treinador incomodado, sabendo que deverá em alguma hora do jogo queimar uma troca. Como você chega fisicamente e acredita que pode ser titular já ocupando essa vaga do Val? Boa tarde, boa tarde a todos. Parte fisicamente eu estou muito bem, eu já vinha jogando já, então já vinha jogando, treinando, então estou muito bem fisicamente. E sobre a situação do Val, o Val veio na crescente que eu fiquei sabendo aqui quando cheguei, então é um baita jogador que está para poder ajudar a gente. Então eu estou preparado, estou pronto, então esse jogo de terça-feira aí eu vou estar preparado, é uma opção do treinador, mas eu vim aqui para poder ajudar todo mundo e espero ajudar todo mundo e fazer um bom campeonato para todos. Ok, amanhã, nesta terça-feira, o Botafogo pega o Confiança em casa. Você já estará à disposição do treinador Claudinei Oliveira? E de fora, como você viu a atuação do Botafogo na partida contra o Cruzeiro? Já estou à disposição, estou à disposição, então se quiser me utilizar no jogo, estou pronto. Eu achei o jogo, achei o jogo em casa, foi um jogo muito bom, a equipe suportou bem o jogo. Infelizmente, tomou um gol muito rápido após o nosso gol, mas a equipe teve uma boa estreia, então é só manter a mesma qualidade, a mesma pegada que a estreia também é o primeiro jogo e pode ter certeza que a equipe vai evoluir 100%. Ok, a pergunta agora é do João Vitor, da W Sports. Por que saiu da Ponte Preta e você estava atuando como titular? Isso foi uma decisão sua ou o clube que quis te liberar? Na verdade, foi uma conversa, um acordo, na verdade, a Ponte tinha outros jogadores também para vir, então eu decidi sair também, então o Botafogo estava um tempinho também na conversa de poder me contratar, tive a oportunidade de vir e quero ser feliz aqui, tenho certeza que vou ser muito feliz nesse clube. Uma pergunta mais ou menos igual, do Reginaldo Decares, da CMN, como surgiu essa conversa sua da Ponte Preta para você ser liberado? E o interesse veio primeiro de quem? Do Botafogo ou a situação da Ponte querendo te liberar? Na verdade, eu não amou, não estou falando um tempinho já, eu não amou, né? Então, foi uma conversa entre o meu empresário e os pessoal do Botafogo e a Ponte, eles que resolveu, e chegou na mesa, então eu decidi ir para o Botafogo, decidi vir ser feliz aqui, ajudar os companheiros que estão aqui, já conhecia bastante jogadores aqui, o Gilson, o Naldo, já joguei junto, então eu falo muito bem sobre o clube, então estou feliz de estar aqui, e posso dar o meu melhor e vou dar o meu melhor para esse clube. Ô Jefferson, o que você destaca da estreia do Botafogo na partida contra o Cruzeiro? A estreia é muito boa, a parte forte da ofensiva nasce muito forte também, e a parte defensiva muito confiante também, todos concentrados, então acho que a pegada está forte, então é procurar voar e ver o que errou também no jogo, e ver o que acertou, procurar voar e procurar melhorar 100% o erro e o acerto, para poder passar o jogo terça-feira contra a confiança e voltar 100% todo mundo. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Jefferson, você foi revelado pela Ponte, foi emprestado para o Vitória e Vila Nova, teve nova chance na Ponte e agora de novo emprestado. Você acha que aquela máxima que santo de casa não faz milagre, ou seu rendimento estava abaixo do esperado pelo técnico Brigatti? Não, meu rendimento não estava abaixo não, pode ter certeza que não estava abaixo, vinha fazendo bons jogos, ainda mais depois da volta do Paulista, então estava bem, foi uma situação mesmo que não deu certo, é acreditado, né, santo de casa não faz milagre. Mas estou pronto para ir para lá, estou em outro time agora no Botafogo, quero focar no Botafogo, e com certeza que vão ter o objetivo de subir, vamos subir. Legal, agora a pergunta é do Nuno Bedeiros, da Rede Fé. Jefferson, a expectativa sobre sua estreia contra a confiança é grande. Você está pronto para jogar? Como poderá contribuir para o time? Com mais marcação ou mais apoio ao ataque? Como eu falei, eu estou pronto para jogar na terça-feira contra a confiança. Eu sou um cara muito aguerrido, né, então a parte defensiva eu sou muito bom também, a parte ofensiva eu chego bastante, então eu sou um material com muita força, então pode ter certeza que vai ter um cara dentro do campo bem aguerrido, bem focado, poder ajudar a equipe o que puder, e pode ter certeza que todos os jogos vão matar esses três pontos. E a última pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Como recebeu a notícia de que não seria aproveitado na ponte e estaria emprestado ao Botafogo? Na verdade, teve a mudança de elenco da ponte, então já sabia mais ou menos que eu não ficaria na ponte, e teve a proposta do Botafogo, e vim, aceitei, tudo tranquilo, estou feliz aqui, e vou ser feliz aqui. Então agora é focar no Botafogo, esqueceu do passado, já foi, então pode ter certeza que vai ter um cara aqui 100% focado no Botafogo, e com o objetivo, com o pensamento de subir esse ano. Música